Nesse dia 25 de maio se comemora o Dia da África e a Serra da Barriga se torna o palco da liberdade. A ministra Margarete Menezes veio à União dos Palmares para inaugurar a reforma do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Neste dia 25, Dia da África, foi a data escolhida para o evento de inauguração da reforma de todo este espaço. A modernização inclui a restauração e redesign de todas as placas de sinalização, recuperação dos equipamentos de áudio e o lançamento do aplicativo da Serra da Barriga. O prefeito Quil e o vice Júnior Menezes nos falaram da importância deste momento. Discursos aqui proferidos pelas autoridades só nos orgulha, porque a gente sabe que com esse apoio do governo federal, agora um apoio maciço e também da UFAO, através do rei de Otoniolo, a gente sabe que vai fomentar o turismo nosso e a economia de União dos Palmares. Vamos fazer um grande dia 20 de novembro para que a gente possa realmente mostrar que aqui a Serra da Barriga é um solo sagrado e ele é pertencente não só ao povo palmarino, mas ao povo do Brasil e do mundo. Preciso que os palmarinos, ele cada vez mais, tome o pertencimento da história dos zumbis dos palmares, da história da Serra da Barriga. A gente sabe que muita gente ainda não entendeu que essa história aqui, que a história de zumbis, de aquatune, de aquaterene, de aqualactune, desse povo todo, é muito importante para o crescimento cultural e econômico da nossa cidade. Mas para isso é preciso que cada um de nós, palmarinos, tome esse pertencimento, como eu falei, divulgue e lute por isso, muito mais do que as pessoas que chegam de fora. Infelizmente, tem muita gente que chega de outros países, de outros estados, que dá muito mais valor a essa história do que mesmo o palmarino. Então, a gente precisa começar daqui, da nossa cidade, a dar valor a essa história para que a gente, logicamente, tire proveito de uma forma positiva, porque a ideia é essa, que as pessoas, quando vêm para Alagoas, não só usufruam das praias e do sol de Alagoas, mas usufruam também da cultura, também venham para cá, para a União dos Palmares e, dessa forma, deixem aqui recursos na lanchonete, no posto de gasolina, no hotel, fazendo com que surjam novos empregos e a gente cresça turisticamente também. O memorial dispõe de pontos de áudio com músicas e textos em quatro idiomas, português, inglês, espanhol e italiano, nas vozes de grandes personalidades negras, como a atriz Chica Xavier, dos artistas Lê Cibrandão, Djavan, Carlinhos Brau e Tony Tornado, que narram aspectos do cotidiano, do quilombo e da cultura negra. Conversamos também com a ministra Margarete Menezes, que lembrou quando veio cantar pela primeira vez na Serra da Barriga e o seu retorno agora como ministra. Eu acho que hoje aqui se inaugura, se reinaugura, né, essa ação no Dia da África, unindo a sociedade civil, unindo a ação também com o governo do Estado, Prefeitura, quilombo dos Palmares, todos na direção de resgatar e fortalecer essa grande história. Então, muito feliz com a Fundação Palmares, a presidência do João Jorge Rodrigues, fazendo um trabalho maravilhoso de fortalecimento desse lugar, que é um tesouro para todos nós. A senhora lembrou que veio aqui como cantora e hoje voltando como ministra. Pois é, né, olha as coisas que a vida faz com a gente. O importante para mim assim é que eu estou podendo também reaprender, reabraçar esse lugar tão especial para todos nós. O vice-governador Ronaldo Lessa nos falou da importância do movimento negro em União dos Palmares e também para toda Lagoas. Não há outra, não há na América e nem no país um lugar que tenha uma referência como essa. Já foi tombado pelo Brasil, tombado pelo Mercosul, e a Unesco tem que entender que isso aqui é um exemplo para o mundo, esse mundo que vive em guerra, entendeu? Em conflitos da maneira que a gente está vendo. Aqui é um exemplo. E é por isso que eu digo que Palmares, a gente precisa dar a Palmares, prefeitos, vereadores, deputados, governadores, tudo a importância que ele tem. Para as próximas gerações, a gente só vai ter a garantia do sucesso de um povo mais fraterno, mais humano, com mais amor, se a gente for capaz de olhar para trás e verificar o que nós erramos para saber o que é que nós podemos construir.